Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá Descendo pelo rio eles iam balançando Todos bem felizes e juntinhos a cantar E o pato perudinho lá na frente comandava E todos o seguiam com seu Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá E todos o seguiam com seu Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá A todos comandava com seu Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá Quá E o pato perudinho lá na frente comandava E todos o seguiam com seu Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá E todos o seguiam com seu Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá Quá Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá E todos o seguiam com seu Quá, Quá, Quá 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 E todos o seguiam com seu Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá Tchau, tchau.